Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia, família! Que Jesus abençoe a vida de vocês, de seus familiares, tá certo? Hoje nós teremos mais uma aula de matemática, tá bom? Crianças, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus pela noite, pelo nosso acordar, por este dia maravilhoso, tá certo? Fecha os olhos, vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, Pai santo, eu te louvo, Senhor, pelas teus maravilhas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Pai querido e Pai amado, abençoa este dia, Senhor, abençoa também, meu Deus e meu Pai, cada criança, cada família. Entra em cada lado, entra com providência, entra com saúde, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, entra também com a paz. Pai querido e Pai santo, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa cada família, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te peço também pelo Colégio CBPA, abençoa a direção, também a coordenação em todos os professores. Assim, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, querido e eternamente, amém. Bom, crianças, na videoaula de hoje, de matemática, como eu falei, nós iremos falar um pouco, nós iremos estudar sobre poliedros. E o que é poliedros? Poliedros vem do latim, a palavra poliedros vem do latim, que significa poli, poli, que significa muitos, poliedros, que significa muitos, e edros, edros significa faces, ou seja, poliedros significa muitas faces, tá bom? E o que é a face, né? O poliedro são sólidos, cuja superfície é formada por figuras planas, formada por faces, por arestas e por vértices. E o que é uma face, tá certo? É cada lado do poliedro, é uma face, né? Deixa eu mostrar aqui, aqui nós temos um poliedro, um paralelepípedo, tá certo? Aqui são as faces, tá bom? De lado, outro lado, embaixo, aqui, aqui são chamados de faces, tá certo, criançada? Aresta é a linha que divide as duas faces, né? Nós falamos sobre as faces, tá bom? Agora, né, vamos falar sobre arestas, né? Que são essas linhas aqui, ó, que dividem as duas faces, são chamadas de arestas, né, ó? Não podemos esquecer de nenhuma, são essas linhas aqui, ó, tá certo? De lado, aqui embaixo, aqui de lado, são chamadas de arestas. E vértice, o que é vértice? É o encontro de duas arestas, eu chamo de cantinho, mas o certo é o ponto, né? Esses pontos aqui, ó, são chamados de vértice. Aqui, ó, esses cantinhos, tá bom? Aqui do lado também, em cima, de um lado e do outro, embaixo, do lado e do outro, tá certo? Aí, então, face é cada lado, né, do poliedro, tá certo? E arestas são essas linhas aqui, ó, essas dobras, nós chamamos de arestas. E vértice é esse cantinho, né, esses pontos que encontram as duas arestas, tá bom? Então, vamos já, já contar quantas faces tem, né, esse poliedro, quantas arestas e quantas vértices, tá bom? Tipos de poliedros. Nós temos o cubo, né, nós temos o cubo, que também é, ó, olha só, que também é um cubo, certo? Esse quadradinho aqui, ó, nós temos o cubo, né, é o prisma de base quadrada, né, o prisma de base quadrada. Nós temos o paralelepípedo, né, prisma de base triangular, cadê, ó? Este daqui, ó, prisma de base triangular, olha aqui o triângulo, tá certo? A base dela é um triângulo, tá um pouquinho amassada, mas dá pra entender que é um triângulo, né? É um prisma de base triangular, tá certo? Observe aí no livro de vocês, na página 112, né, tá falando sobre poliedros, né, tem várias figuras, tá bom, criançada? Vamos agora, é, entender, né, vamos contar, entender, aqui, este poliedro, né, quantas faces ele tem, tá certo? Vamos contar aqui as faces desse paralelepípedo. Nós temos aqui, ó, aqui são faces, né, certo? São as faces, vamos contar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, seis faces, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá certo? Então, esse poliedro aqui tem seis faces. Aqui, vamos contar aqui as arestas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, oito, nove, dez, onze, doze, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, tem doze arestas. Doze arestas. E quantas faces? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São os cantinhos, né? Vértice. Oito. Tá bom? Será que esse prisma quadrangular tem a mesma medida do que essa? Mesmas faces, mesmas arestas, né? Aqui é um prisma quadrangular. Por que ele é um prisma quadrangular? Porque a sua base é quadrada. Tá certo? A sua base é quadrada. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá certo? São seis faces também. Vamos contar as arestas. São as linhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Do mesmo jeito. Tá certo? Do mesmo jeito. Vamos ver os vestes. É os cantinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Do mesmo jeito. Será que todos eles têm o mesmo? As medidas? Aqui também nós temos, né? Um licorneozinho. Ele também é de base quadrada. Né? Vamos contar? Aqui são vértices, ó. Uma. Aqui, aliás, são faces. Perdão. Viu? Aqui são faces, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis aqui em cima, né? Seis. Seis faces. Do mesmo jeito. Arestas. São as linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Também do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Vamos para as vértices. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Oito. Criança, será que esse prisma, né? Triangular, né? Que a base dele é triângulo. Será que tem a mesma? As mesmas medidas? Vamos ver? Vamos ver as faces. Primeiro, né? Vamos ver aqui as faces do prisma triangular. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha. Já tem uma coisa diferente, né? Então, esse prisma triangular tem cinco faces. Vamos ver as arestas dele aqui em cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove arestas. Será que a tia contou certo? Vamos lá contar novamente aqui em cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem. Vamos ver aqui os versos. Que é os cantinhos, né? Um, aqui em cima. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vértices. E aí, criançada? Vocês gostaram dos polietros? Agora, nós vamos falar um pouco sobre os corpos redondos. E o que são corpos redondos, né? Corpos redondos são sólidos, que contêm pelo menos uma superfície não plana. Tá certo? Ela tem a superfície dela aqui não plana, né? Opa, né? É um corpo redondo, né? É um cilíndro, né? É um corpo redondo, né? A superfície dele não é plana, né? Nós temos aqui uma esfera. Olha só. Vou pegar aqui uma esfera pra vocês mostrar. Olha aqui. Ele não é plano, né? Ele é redondo, tá certo? A superfície dele é toda redondada, tá certo? Por isso que ele é chamado de corpo redondo. Aqui é uma esfera, tá certo? Aqui nós temos o cone, né? Que nós podemos simbolizar com aquele chapéuzinho de aniversário, né? Nós temos aqui cilindro, né? E o copo, né? Formato cilindro. Cilindro, tudo de linha. Esse copo também, né? Tudo aqui é cilindro, tá certo? Aqui é o cone. Aqui é uma esfera, tá bom? São chamados de corpos redondos, né? A esfera é um corpo redondo que não apresenta nenhuma superfície plana. Já o cilindro é formado por duas partes planas. Aqui, ó. E o fundo, tá certo? Aqui e aqui embaixo. Aqui em cima e aqui embaixo. É chamado de duas partes planas, mas só que é circulares. Não é triangular, não é quadrado, nem é retângulo, né? Ele é circular, tá bom? E nós temos as bases deles que são circulares, tá bom? Nós vamos falar do cone. O cone, é esse aqui, ó. O cone, apresenta uma superfície formada por uma base circular, que é essa daqui, ó. Plana. Uma parte curva, tá certo? Uma parte curva, que é a sua superfície lateral. E um vértice aqui em cima, ó. Um vértice, tá bom? E aí, criançada, vocês entenderam, compreenderam o que é face, tá certo? Aqui, ó, nós temos as faces, tá certo? Aqui nós temos as arestas, tá bom? Aqui nós temos as vértices, tá bom? E corpos redondos, né? Já tá falando, né? Que ela não tem superfície plana. Aqui, o cilindro é uma curva com duas partes planas, circulares, tá bom? Aqui, o cone, também nós temos uma base, né? Circular, plana, né? E uma vértice, somente um vértice. Bom que eles sabem. Vem aqui, se liga na agenda. Que é quinta-feira, dia 5 do 11, né? Ou novembro, nós estamos no mês de novembro. Matemático, falamos sobre poliedros, né? Que vem do latim, significa muitas faces. E corpos redondos, que se encontram na página 112 até as 114. Atividade de reforço, também, é o mesmo assunto. 168 e 169, tá bom? Assinatura do seu responsável. Isso, Jesus te ama, tá certo? Te amo. Um beijo, um abraço. E até mais tarde no mês, tá bom?